Daqui a pouco na nossa fazenda, tá? E eu quero vocês aqui comigo. Vai dizendo, você ficou emocionada também? Eu fiquei, gente! Vamos embora começar, porque o meu e o seu programa tá no ar! Sim, sim, vida da minha vida! Começamos aqui o nosso programa. Começamos falando de acessórios, que é algo que o moleque não gosta, né? Relativamente, eu acho que todas as mulheres do planeta acabam gostando de um sapato diferenciado, acabam querendo inovar na sua festa também. Então, pega essa dica. Qual seria o sapato ideal pro final do ano? Tô aqui eu trazendo a dica pra você. Vai lá! E aí, meninas queridas, vocês que são antenadas, adoram moda, só que dessa vez a gente vai falar sobre um artigo que pra mim é indispensável na minha combinação, que são os acessórios, tá? Quando a gente fala de sapato, de tênis, de sandália, de rasteirinha, já é algo que nosso coração vai ficando quentinho e não é à toa. Se a gente for pensar agora que o Natal já tá aí, que eu, Juliana, e os meus filhos, minha família, contagem regressiva, já tô pensando no look que eu vou usar pro meu Natal e já em contrapartida o ano novo. Também já coloco mais uma peça importante nesse artigo todo, o tal do verão. Verão, Natal e Ano Novo. Eu trouxe aqui, gente, quatro ideias pra vocês. Começarem já a buscar por essas opções na loja que você gosta mais, na loja da sua confiança, porque são peças atemporais e que você vai poder usar por muito tempo da sua vida. E, ó, posso te falar uma coisa? Pra começar, vá numa loja que te entregue um produto durável, que ele tenha uma capacidade de durar muito mais, embora você use com uma certa frequência no seu dia a dia, tá? Se você trabalha em pé, cuidado com o tamanho do seu salto. E visse em sapatinhos com saltinhos mais geométricos, baixinhos, que possam te trazer esse conforto também nessa sua andada, nessa sua passada, tá bom? Vamos começar com a minha primeira sugestão e ela tá chegando. A minha primeira opção é uma sandália linda pra você combinar pro seu Natal, gente. Na parte frontal, tá vendo esse lacinho, né? É um lacinho mais volumoso. Deixa essa parte realmente mais alta, tá bom? Valorizando os seus pés. E o que é legal, gente, a amarração no tornozelo tá em alta. Outra coisa, tá vendo esse saltinho? Ideal pra você passar o seu Natal. E pode usar, inclusive, até pro Ano Novo. Combina muito bem. Ele é fino numa altura ideal. Conta pra mim, você usaria essa opção? Vai ticando se sim. Vou falar pra vocês que essa é uma das mais amadas por mim. Dá uma olhadinha nesse salto e não salto mais projetado. Aqui a gente percebe muitos detalhes naturais. O famoso handmade, ou seja, feito à mão, com muito carinho. Gente, esses laços aqui, essas cordas, não estão à toa. Porque aqui tem as cores do nosso verão. Estão seguindo as paletas do verão. E olha que peça incrível. Trazendo um pouco do ar natural. E olha, também, aqui, ó, sempre encostando no seu tornozelo. Sempre em contato com o seu tornozelo também. Dando até, pra você que tem perninha curta, ó, dá até um ar de longelino aí, viu? Papetes estão de volta e voltaram com tudo, gente. Olha, moda parisense. Você que acompanhou o São Paulo Fashion Week. Você que acompanhou os modelos, né? Enfim, as passarelas, como modo geral, estão usando papetes em todos os looks. Inclusive, Natal e Ano Novo também, tá? Vieram com amarrações e com muito brilho também. Pode investir, que tá na moda. Rasteirinhas pra que te quero. Gente, rasteirinhas é algo que não falta. É pra ir pro clube, depois da sauna, depois da piscina, depois de uma praia gostosa. Pra você colocar o seu pé num calçadinho tão confortável como a rasteira não tem igual. Pode investir, pode usar. As pedrarias estão em alta. E não é porque ela é baixinha que não pode ter, não. Descarta isso. Invista e tá na moda, sim, senhora. Agora eu quero saber de você aí de casa. Qual foi das quatro opções que eu te mostrei aqui que você gostou mais? Tô louquinha pra saber. Já vai marcando. Vai marcando. Eu confesso pra você que eu adorei os quatro. Agora, se eu levei os quatro, vou deixar você capuga atrás da orelha. Mentira! Levei nada. Mas eu queria um pouquinho de cada coisa, porque eu queria tudo. Aí quando eu vejo, eu tô com o meu. Vé de guerra. É parceiro de 10 anos comigo que eu não largo. O tal do conforto, não tem o que pague, né, gente? É, buscar solução pro nosso dia a dia é isso que a gente precisa fazer, certo? E falar em solução, Brunão. Você vê, Brunão? Eu pego aqui, Brunão, e largo pra você, Brunão. É a solução.